A Câmara de Janeiro 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 Tchau! 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 Listos para fiesta! Preparados! Esas palmas que no pare! Arriba! Arriba! Palmas arriba mi gente! Mujeres, solteras, uma buia Esto é uma fiel sal Mano para cima, para a gente Mano para cima, mulher com a mão arriba Sube, sube, sube Um, dois, um, dois, três, e... Todo mundo com as mãos arriba Tumba na casa Todo mundo com as mãos arriba Mujeres, solteras, um, dois, três, e... Todo mundo com as mãos arriba Mujeres, solteras, um, dois, três, e... 3, 2, 1, GO! Mujeres, solteras, um, dois, três, e... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri